Enfim, então é isso. Aí agora estão banindo tudo e tal. E daí tu tem que ficar dentro das... Mesmo estando dentro das diretrizes. Porque eu vou falar, eu tava. Tanto que eu entrei com o processo e ganhei. Mas mesmo assim, daí vinham os haters loucos lá e tal. E derrubam. Foda, né? E quanto tempo você demorou pra subir 5 milhões? Ah, eu tenho esse Instagram... Acho que uns 8 anos eu tenho esse Instagram. Uns 8 anos. 8 anos e derrubaram depois. É, mas não foi o primeiro que caiu. Já tive um outro, mas daí esses outros já eram com foto mais... Não, é, tipo, 2 milhões que eles têm que devolver também. Caralho. Não devolveram. E tá rolando o processo aí. Mas daí eles têm que pagar a multa, né? Ah, eles pagam a multa. Tem que pagar? Se eles não devolverem esse outro, porque eles nem sabem onde tá o outro. Eles não sabem onde tá? É a minha primeira conta. Daí o juiz determinou que voltassem as duas, né? E eles voltaram a essa outra, não. Então a outra vai correndo multa. Mas já recebeu alguma multa deles? Porque pra eles não é nada, né? Mas você já recebeu? Não, eles têm que... Tem um determinado tempo que corre essa multa a dia. E daí o juiz pede pra fazer o pagamento, né? Tô aguardando, né, Instagram? Me paga aí. E aí E aí E aí E aí E aí